A riqueza dos detalhes impressiona. Pequenas peças que demonstram um grande talento, que até pouco tempo estava oculto. Hoje o artesanato da região tem ganhado mais espaço, mais admiração. O trabalho dos artesãos, feito manualmente, requer tempo e paciência. No calçadão cultural, a feira de artesanato tem acontecido com frequência, colocando à mostra toda a riqueza cultural do nosso vale. Temos ganhado muito. Temos recebido no apoio da prefeitura, dos cidadãos de Toflotone, o pessoal de fora. O artesanato agora está tendo muito valor. Antes não tinha, não. São tantos trabalhos maravilhosos que enchem os olhos de qualquer um. As pessoas gostam bastante do que é apresentado na feira. Gostam. A gente ganha muito elogio do pessoal de fora, principalmente o pessoal de fora. Quando me visitar o Toflotone, elogia muita gente. Essa feira de artesanato acontece com frequência. Qual o tempo em que ela acontece aqui no calçadão cultural centro de Toflotone? O calçadão cultural acontece de 15 em 15 dias, dois dias na semana. E temos as feiras especiais, que é dia das mães, dia dos namorados, Natal, que a gente fica na praça. Esses bordados aqui são feitos pela senhora mesmo. Há quanto tempo já a senhora realiza esse trabalho? E com quem que aprendeu? Aprendi com minha avó. O tempo da Vovotone, a gente está resgatando o tempo dos antigos mesmo. O tempo do rococó, bordado à mão, ristilier. Há quanto tempo para estar fazendo um pano de prato desse, um bordado no pano de prato ali? Há um dia e meio, dois dias, depende do risco. Agora, no final das contas, apesar do tempo, da dedicação, não é um material tão caro, né? Pela dedicação, por parte de vocês, consideravelmente sai muito barato o pano de prato. Sai a 20 reais cada pano de prato, mas fica caro para a gente, às vezes, até o viamento, né? Que a gente, às vezes, não acha que na cidade tem um para fora. Aí fica um pouquinho salgado. Existe uma variedade de produtos na feira de artesanato, né? Existe. Cada um faz uma coisa, um faz biscoito, a Joana faz só vestidinho de menina, eu, pano de prato, uma coisa de cozinha. Aqui tem várias barraquinhas com vários estilos diferentes. A feira de artesanato é realizada no Calçadão Cultural próximo à Câmara Municipal de Vereadores de Teoflotone. Confira de perto o artesanato que traz o amor pela arte, o amor pela cultura, o amor pelo Brasil. E aí 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 E aí